Chegou a hora que tava muita gente esperando, vamos começar a falar e montar uma ficha de um personagem em Seer of Mist. A sua ficha em Seer of Mist inicialmente é composta por 5 cartas, 5 cartões. Nossa, mas eu vi um playtest que saiu agora que usava cartas e eu achei super inovador. É, há muito tempo Seer of Mist e outros sistemas usam cartões e cartas pra montar ficha de personagem. O primeiro cartão é como se fosse o cabeçalho da ficha, chama ficha de personagem, mas é como se fosse o cabeçalho. Então vai ter o nome do seu personagem, o nome do jogador, o mitos dele, aqui no exemplo é o Don Quixote, o mitos é a lenda que existe dentro desse personagem, que ele é o portal pra essa lenda, pra Cidade das Brumas. O Logos, que é o conceito dele de vida cotidiana, no caso, trabalha no Jornal da Cidade. Aí vai ter o espaço pra galera, que são os outros personagens do grupo, e aí tem essa questão de apoio e antagonismo que eu vou explicar nas regras. E rótulos de história, algo que na história se tornou permanente no seu personagem. E no verso desse cartão vai ter os aspectos de progressão do personagem, conforme você chega em momentos de evolução, você escolhe uma das coisas pra ganhar e vai marcando. E os nêmesis que o seu personagem ganha durante a história, que eu também vou explicar no futuro isso. Nesse momento inicial de montar o personagem, o mais importante que a gente precisa definir é o mitos, a lenda dentro dele, e o logo. Porque essas duas informações é o que vai levar a gente para os próximos cartões, que são os nossos cartões de tema. Os cartões de tema são conceitos que o nosso personagem tem, que vão gerar nossas habilidades, nossas capacidades durante o jogo. O mitos vai gerar temas de mitos, que são temas de poderes especiais. E o logos vai gerar temas de coisas do cotidiano, que o seu personagem pode fazer no cotidiano. Como relacionamentos, missão, posses, rotina, personalidade. O seu personagem vai ter quatro temas, que você pode dividir entre um de mitos e três de logos, dois e dois, um e três. Dependendo de como você divide isso, vai significar o quão mais o seu mitos já domina a sua vida cotidiana, ou o quão você ainda resiste e mantém sua vida cotidiana. Mas isso não significa necessariamente o quanto de poder você tem. Então aqui a gente tem um exemplo de cartão de tema de logos. O tipo dele é rotina. Aí, qual é a rotina? Buscando os perdidos. Você vai escolher uma identidade para essa rotina, que é uma frase. E os rótulos de poder? Os rótulos de poder você vai anotar aqui. Como é que você escolhe eles? Cada tema vai ter dez perguntas. Você sempre responde a primeira, que é a A, por exemplo, jornalista investigativo. E você vai escolher outras duas perguntas para responder. E isso vai gerar os seus poderes. Arrebentar fechadura e tristeza pelas vítimas. E além disso, você vai ter quatro perguntas que vão ser de fraqueza. Você escolhe uma e responde. Esse é um cartão de logos do tipo rotina. E aqui é um exemplo de tema de mitos, que é o seu poder. No caso, esse é a adaptabilidade, o tipo dele. Em vez de identidade, que é uma afirmação, uma verdade. Nos de mitos, você vai ter um mistério, que é uma pergunta que você não sabe a resposta. E aí você também vai ter os rótulos de poder, que são três. Respondendo sempre a primeira pergunta e escolhendo outras duas para responder. E um rótulo de fraqueza. Os tipos de tema de mitos são expressividade, fortaleza, adaptabilidade, mobilidade. Enfim, eu vou explicar cada um deles no futuro. Mas então, começar a montar sua ficha de Seer of Mist, do seu personagem, é muito fácil. Escolhe o conceito dele, qual é o mitos, qual é a lenda dele e o logos, qual é a vida cotidiana dele. E você vai escolher quatro temas, distribuídos entre temas de mitos e temas de logos. Cada tema vai ter um guia com as perguntas para você ir respondendo. E ele ficar bonitinho. Eu gosto do Seer of Mist nisso, porque diferente de outros sistemas, você precisa pensar. Ah, eu quero fazer um guerreiro assim, assado, assado. Você primeiro pensa em tudo. E aí depois você vai falar. Putz, para eu conseguir fazer um guerreiro, eu preciso colocar força. Aí você vai colocar na matemática. Vai pensando nisso. Mas você primeiro cria o conceito, senta montando a ficha e depois você monta a ficha. No geral, claro que dá para fazer diferente. No Seer of Mist, você montar a ficha e criar o conceito. Você pode sentar, sentar ideia do que você vai fazer. E o livro, ele vai te dando perguntas. E conforme você vai respondendo essas perguntas, o personagem vai ganhando vida. E no próximo vídeo, eu vou começar a dar detalhes e explicar cada um dos temas. Comenta aí se você quer que eu comece pelos temas de logos da sua vida cotidiana ou se pelos temas de mitos da entidade, da lenda que habita em você. E se você quer acompanhar, se você curtiu, está curtindo o Seer of Mist, vai lá no site da editora Retropunk, que você usa o cupom NARRADORES e você ganha desconto na compra do Seer of Mist, qualquer suplemento do Seer of Mist ou qualquer material da editora. O desconto é de 5%, mas até o dia 18 de abril é de 10%. Então aproveita lá o cupom NARRADORES na editora Retropunk.